Olá a todos, como vocês estão? Reported speech na forma direta, quando é que nós utilizamos o direct speech, esse discurso direto aí dentro desse reported speech? Bom, o direct speech ele se reproduz, ele existe exatamente no momento em que a pessoa fala, ou seja, quando uma pessoa fala determinada frase ou determinada situação, nós vamos utilizar aspas para nos reportarmos a essa fala, e aí eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, a Jessie, ela disse, Lucas is interesting, o Lucas ele é interessante, E aí uma outra pessoa que ouviu a Jessie falando isso disse, ei, vocês nem sabem, a Jessie said, a Jessie disse, that Lucas is interesting, Então a Jessie disse que o Lucas é interessante, então esse é um discurso direto, é quando eu reproduzo a mesma fala original, só que em outro momento, em um momento posterior, tá certo? Olha esse outro exemplo Então, ó, quando ela tinha sete anos, ela olhou para a mãe dela e disse, eu quero mudar o meu hábito alimentar Então, olha só, vocês podem perceber que aqui nós também temos, novamente as aspas, para demonstrar que essa fala não é de quem falou, mas foi a fala realizada pela menina, né, no momento em que ela enunciou, fez esse enunciado aí E aí eu tenho esse outro aqui, olha só, a Lana disse o seguinte, Jessie is very stupid, né, ou a Jessie, ela é muito estúpida, no sentido de não sabe nada E aí, olha só, a Lana disse que ela é muito estúpida, né, que ela não sabe de nada, então o que esse pessoal está falando aqui é justamente essa fala, que foi uma fala original, né, da Lana lá em outro contexto, em outro momento E aí, esse é o discurso direto, então quando eu quero representar o mesmo momento de fala, eu vou utilizar, então, aspas, e repito exatamente o que foi dito Entretanto, nós vamos ter também o reported speech na forma indirect, que é esse momento indireto Então, quando o reported speech está nesse momento indireto, nós vamos ter algumas alterações Alterações em tempos verbais, em pronomes ou sujeitos, né, momento da fala Adverbios, tipo aqui, e aí quando tem o reported speech, o pessoal diz lá, ali Nós temos também ordem de palavras que podem alterar, né, e isso tudo vai acontecer Para que haja uma adaptação à fala, né, no momento em que ela foi proferida Então, olha só, novamente lá, ó, a Jessie disse Lucas is interesting E aí passou um momento em outro contexto, com uma outra galera Alguém que ouviu a fala da Jessie disse Jessie said that Lucas was interesting Então, ah, a Jessie disse que o Lucas era interessante E aí pode ser uma fala que foi dita, por exemplo, pra namorada do Lucas Nesse momento aí, olha, a Jessie disse que ele era interessante E aí o que tu vai fazer? Mais ou menos essa ideia Entendem? Então, na forma indireta O meu tempo que antes era presente, agora é passado Bora lá, então, dar prosseguimento a outros exemplos, olha só A Lana disse Josh is very stupid Que o Josh é muito stupid Né, muito burro Não sabe de nada E aí alguém ouviu a Lana dizendo isso E aí chegou em um momento E essa pessoa disse Lana said Josh was very stupid Né, ou a Lana disse Que o Josh era muito stupid Muito burro, que ele não sabia de nada Foi isso que a Lana disse Disse que ele era Isso, né Então, no momento em que a Lana falou lá no original Ela falou ele é Mas logo em que houve a fala para uma terceira pessoa Em um outro momento Nós estamos usando o passado E aí diz ele era Olha aqui, ó Quando ela tinha sete anos Ela olhou para a mãe dela E disse que ela queria Mudar os hábitos alimentares Né, os seus hábitos alimentares Então, olha só Toda vez que eu uso o indirect speech O meu tempo de fala, ele vai mudar Sempre para o tempo passado E aí, com isso, meninos Eu trago essa tabela para vocês Olha só Em que tudo aquilo que é mencionado no presente simples Por exemplo Eu estou muito ocupado Vai passar para o passado E aí vai ficar A Jane disse que ela estava muito ocupada Quando eu tenho na forma do contínuo, né No presente contínuo Eu tenho a Amy baking a cake Eu estou assando um bolo E aí, isso vai passar também para o passado Não era presente contínuo? Então, vai passar para o passado contínuo E aí vai dizer Ela disse que ela estava assando um bolo Então, era eu estou assando um bolo Agora passou para ela estava assando um bolo Mas o que acontece quando a frase está no passado? Olha só I went to the store to buy some coffee Então, eu fui no passado A loja para comprar café Quando a minha frase foi proferida, foi falada no passado Ela vai passar para o past perfect Então, vai ficar She said she had gone to the store to buy some coffee Então, ela disse que ela tinha ido Lá na loja comprar café Então, lembrem que a frase original estava no passado A fulana, alguém lá Disse Eu fui à loja E quando esse recado passa a ser dito para outra pessoa Ele vai ficar no past perfect Vai precisar do had E depois do mesmo participio que foi mencionado no passado Vai aparecer agora no participio O mesmo verbo, né Que estava no passado, agora aparece no participio E quando essa fala, ela está no present perfect Ela passa também para o past perfect Então, basicamente, meninos, o que eu vou ter? Eu vou sempre ter uma ideia de passagem para o passado Se estiver com o passado ou com a ideia de passado Ele passa para o past perfect Que é o passado perfeito Ah, mas a minha frase foi falada lá no futuro E a fulana disse I will call you later Né Eu vou te ligar mais tarde Então, aí eu vou usar o futuro do pretérito Que é com essa partícula do would Que aí fica Ela disse que ela me ligaria mais tarde Olha só Eu ligarei para você mais tarde E aí a pessoa disse para uma outra se queixando, né Ah, ela disse que ela me ligaria Would call me later Certo? Então, aqui a gente precisa ter um momento aí Sempre seguindo essa tabela, tá bom? Qualquer dúvida, sempre voltem nessa tabela aqui E aí eu trago mais um exemplo para vocês, meninos Olha só Aqui é a situação em que um professor diz Everybody got 10 Todo mundo tirou 10 E aí ele sai da sala e depois ele volta dizendo assim Na verdade Algumas pessoas vão precisar fazer segunda chamada E aí eu tenho a fala dos alunos agora com ele dizendo Ei, but you said that everybody had got 10 Mas você disse que todo mundo tinha tirado 10 Did we misunderstand Nós entendemos errado? Então, olha só No momento em que o professor falou que todo mundo tirou 10 Ele deixou do lado de fora as pessoas que não fizeram prova E mesmo assim os alunos cobraram essa informação dele Dizendo que ele já tinha dito Tinha dito Que todo mundo tinha tirado 10 Certo? E aí eu tenho lá na página 111, meninos O reported speech, né? Com atividades do nosso material Então nós temos lá a atividade número 3 Complete as frases utilizando as palavras Ou as colas, né? Que estão na coluna ao lado Então sempre vejam aí essa ideia de presente e passado, tá bom? Para auxiliar vocês nesse momento da resolução dessa questão 3 Lá na questão 4 Vocês vão escrever as frases informando o que as pessoas disseram E aí vocês podem seguir o exemplo que está lá no nosso material Tá bom? Então são essas duas atividades que vocês precisam desenvolver aí no material de vocês Meninos, é isso See you next class E não esqueçam de enviar as atividades, tá bom? Bye, bye